Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Pois é, essa música que eu deixei pra vocês anteriormente é um novo lançamento do cantor Fábio Santos O nome dessa faixa é Manha de Macetá Fábio aí que já fez parte da banda Cintura de Moda E agora está seguindo aí em projeto solo Eu vou deixar essa música dele aqui na descrição pra vocês irem lá e conferirem E só pra lembrar pra vocês que essa música está disponível em todas as plataformas digitais Como falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar aí sobre notícias do meio do forró A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês não é de forró Mas é uma notícia aí da música nordestina Envolvendo o cantor Márcio Vitor Ele acabou aí desabafando em um dos shows que ele fez na cidade Mutuípe, no interior da Bahia Onde tinha alguém ali brigando e ele resolveu se pronunciar Vejam Que coisa feia, ser favela não é ser mal educado não, porra Ser favela é respeitar os pais, mães É feio o cara se representar de favela e ficar mal educado na festa 40 minutos brigando, eu querendo fazer show Querendo trazer alegria em dois caras só um de frito com o outro Quando eu tava morando no Engenvelho, quando eu tinha festa Eu, que nasci no Engenvelho e todos sabem que eu vim da quebrada Não tem esse negócio de ir pra festa brigar, porra A gente resolve nós dois, é um de frente pro outro É pau trocado Não tem esse negócio de ser na festa Quem vai pra festa brigar é bunda mole, velho Por que favela? Que a favela troca pau um com o outro Não tem medo de ninguém não, porra Agora fica dois caras assim Que inveja e chucosa da cidade Pois é rapaziada, como vocês viram aí o cantor Márcio Vitor bastante indignado sobre essa situação Antes meu de eu mostrar a notícia envolvendo o cantor Natan Eu gostaria de mostrar também pra vocês a notícia envolvendo o Naldinho Naldinho aí que fez parte da banda Bond do Forró Também ele fez parte aí da banda Os Clones E Naldinho e Léo Rios Atualmente ele tá seguindo carreira solo Naldinho acabou utilizando suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram para fazer um desabafo Ou seja, ali um agradecimento Onde o mesmo conseguiu aí montar o seu estúdio Veja esse vídeo dele aí Bom galera, vocês se lembram Acho que uns meses atrás, uns 40 dias atrás Que eu falei que tava lançando um projeto muito top E eu fiz aqui uns spoilers aqui mostrando o meu estúdio E graças a Deus hoje tá pronto E eu vou aqui mostrar pra vocês aqui Um estúdio que eu fiz com tanto amor, com tanto carinho E daqui que vai sair grandes sucessos Vai sair grandes artistas, né? Aqui foi eu mesmo que, eu que fiz Eu cuidei de cada detalhe Pintura, é... Esse quadro aqui, ó, foi eu que fiz, né? Eu que fiz a mão ali Com tranquilidade Uma coisa fazendo bem com amor mesmo Pra ficar tudo isso aqui, olha Esses móveis aqui eu comprei numa loja aqui em Feira de Santana Um móvel planejado, né? E ali, aquele estofado ali, ó É espuma revestida, né? Uma moldura Por trás são LED que mudam, são várias cores Esse LED aí, né? E esse design aqui, essas cores Foi criação minhas aqui Né? Esse móvel, aqui foi Silva Silva Planejados que fez esse móvel Mas eu que fiz questão de desenhar esse móvel aqui Então ficou muito bacana, né? E esse aqui é O Brabus Estúdio e Produtora Daqui que vai sair grandes artistas Vocês podem ter certeza que quando você chegar aqui Você vai ser bem recebido Aqui tem salas pra gravar conteúdo Tô terminando na frente Uma área pra gravar DVD, gravar clipe E aqui também tem hospedagem Né? Você que é do interior Você vai vir gravar o seu CD Aqui tem onde você dormir Tem café da manhã Almoço e janta Você chega pra gravar E só vai embora Depois seu material estiver pronto Amor Estúdio Brabus Aqui tem sentimento Tamo junto Espero que vocês gostarem Aí, viu? De cada detalhe Isso aqui foi feito com amor Né? Eu tô muito feliz Trabalhei demais Sumi das redes sociais Pra concluir isso aqui E eu posso falar que aqui tem um dedo Totalmente meu em tudo Piso Foi eu que fiz Eu que coloquei Né? Parede Design eu Eu que fiz essas paredes Eu que pintei Né? Aqui uma parede de cimento também Eu que fiz Né? Eu que meti mão Então tô muito feliz Tudo que aconteceu aqui Na produtora Né? E aguarde que em breve Tem mais, viu? Então aguarde que em breve Tem mais Agora eu vou meter mão Lá na frente Lá na área do DVD Onde vai gravar DVD Grava clipe E depois eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Tamo junto Pois é rapaziada Como vocês viram aí Naldinho Bastante feliz aí Por essa nova conquista dele Eu fico muito feliz É um cara muito merecedor Um cara humilde pra caramba Naldinho Deus abençoe aí Sua trajetória E a outra notícia E a outra notícia Como eu mostrei pra vocês No título do vídeo Envolvendo o cantor Natan Eu não sei onde é essa cidade Mas eu resolvi mostrar esse vídeo Pra vocês mesmo assim Que eu achei muito interessante E ao mesmo tempo Muito revoltante O cantor estava fazendo Um show ali normalmente Quando de repente Tinha Tava rolando briga Ali embaixo No público Ele resolveu se pronunciar No momento Vejam Pois é rapaziada Muito lamentável Essa situação né velho Muitas das vezes Tem gente que vai pro show Só pra tá brigando A gente passamos aí Um período muito longo De pandemia Onde não estava tendo evento E aí quando volta Vê pessoas Com essa índole aí De ir pra um evento E tentar ali acabar Natanzinho Ele tá de parabéns Por parar a apresentação E se pronunciar Eu acho que ele não parou O show ali Mas ficou assim Uma situação muito chata E com certeza O cara que tava filmando Ele não soube filmar direito Mas a briga ali Deveria ser muito feio Até o cantor Chegar a esse ponto Muito lamentável E como vocês viram também Naquele vídeo ali De Márcio Vítor Também falando aquilo Aí vem ver Esse aí também De Natan Então assim Uma situação muito complicada E hoje Nos últimos tempos Aí velho O que nós vimos aí Infesta constantemente É isso Muitas brigas E tudo mais Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito simples aí Mostrando pra vocês Essas últimas notícias Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like E se inscreve no nosso canal Para ficar por dentro De tudo aí Que acontece no Nordeste Bom gente Muito obrigado E até qualquer momento Tamo junto Tchau